Um evangelho me chama muito a atenção, é o evangelho da pesca milagrosa, quando Jesus chega e encontra os pescadores desanimados. Eles pescaram a noite inteira, Pedro então chega e diz a Jesus, nós trabalhamos a noite inteirinha e não conseguimos pescar nada. Aí Jesus diz, lança as redes e avance para as águas mais profundas. Mas Pedro diz a ele, nós pescamos a noite inteira Senhor, não conseguimos apanhar sequer um peixe. Mas em atenção a tua palavra, em obediência a tua palavra, nós vamos lançar de novo as redes. E eles lançam as redes. Diz a palavra, foram tantos peixes, mas tantos peixes que as redes se rompiam. Quantos de nós que estamos vivendo assim? Uma noite inteira, um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro e não conseguimos nada. É porque nós ainda não escutamos a voz do Senhor que diz, vai, lança as redes, faz o que eu estou te mandando. Sai desse caminho errado, sai desse desânimo, sai dessa vida de ilusão, que você vai ver só como a sua pesca vai ser uma pesca milagrosa. Lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. E tudo é tudo. Hoje o Senhor te renova com a graça dEle, com a bênção dEle e com a proteção dEle. Deus de bondade, eu coloco nas tuas mãos agora, Senhor, cada filho e cada filha tua que me acompanha agora. Derrame lá a tua bênção, a tua graça, protegendo Ele, protegendo ela, protegendo a sua família, de todo o pecado, de todo o mal, de toda a maldição, de todas as enfermidades do corpo e da alma. E por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. A bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.